Hoje na Blitz contra as manchas, nós vamos falar com a Dona Margarete. Dona Margarete, pra você é complicado tirar manchas de roupas? Nem me fala, eu perco um tempão lavando, esfregando e as manchas não saem. Então eu quero lhe apresentar a fórmula exclusiva Vanish. Topa fazer um teste? Topo. Simbora, digamos que na sua roupa caia um pouco de geleia de uva. Essa mancha não vai ser muito difícil? Ah, que nada, basta você adicionar um pouco de Vanish na água, colocar a sua roupa de molho e deixar agir por alguns minutos. Vamos ver. E é tão tranquilo de usar que você não precisa se preocupar. Vamos ver como é que ficou? Vamos? Tcharam! Nossa, não é que ficou limpo mesmo? Dá pra usar na máquina de lavar? Mas é claro que dá. Ah, mas eu vou começar a usar Vanish aqui em casa. Isso, Margarete, confio no rosa e esqueça as manchas. Boa, aqui ó, Vanish. Pelo estudo da compreensão do... Acabou essa mãozinha, né? Bom, gente, vocês perceberam aí que o nosso programa de hoje está acabando. Mas, semana que vem tem mais. E durante a semana você pode entrar lá na nossa página. Curte, compartilhe, participe de todas as atividades por lá. Valeu? Facebook.com.br Masbá Oficial. Ó, beijão no coração de todos vocês. Até o sábado que vem. E fiquem agora com o clipe do Masbá irado que vai dar na semana que vem. Sábado, meio dia e 15. Encontro marcado entre eu e tu. Valeu. Vamos lá, curte aí. Masbá. O quadro em si não é um esporte, é uma atividade física, né? Qualquer pessoa pode praticar. Salve, galera. Sábado que vem, aqui ó, Minotauro no... Pá. 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 Pá.